A gente só está começando. A última criança, hoje prepare-se porque vai enrolar fortes emoções aqui. Para fazer, daqui a pouco quando eu voltar, vou fazer mexer com as lembranças da boca. Você que for só vai nesse tempo. Já já de volta. A gente só vai nesse momento. 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 A gente vai nesse momento. A gente só 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 vai bucket. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém, amém, amém. Você não sabe. Então, você não sabe não sabe. Eu só quero que não se conheça bis para você. Beba! Eu mesmo, eu só vou. Eu vou pôr você. Escolha isso aí. Ouai, só vai, só vai. Eu vou pôr você. Ouai. Música Alô Hernandes Música Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?